Já tinha alguma coisa apalavrada entre vocês? Só tem nós três. Os dois não quiseram. O Sam Strickland preferiu lutar com o Alex Fouatan, que não é ranqueado, do que lutar comigo. Qual é a lógica? Se ele perde com o Alex Fouatan, ele vai para onde? Se ele ganha do Alex Fouatan, ele vai para onde? Ele vai passar na frente dos caras? Não vai, os caras são frouxos. Eu não canso de falar, é inacreditável. Mas assim, é o que acontece. Você citou essa questão do Strickland do Pouatan. Palavras dele, ele até deu uma ironizada nas redes sociais, o Strickland no caso, dizendo que queria um desafio mais difícil, palavras do Strickland. O que você achou dessa postura dele especificamente, de realmente, em vez de pegar o número 4 do ranking, preferir enfrentar o Pouatan que está fora? Ele está escolhendo a dedo o cara que ele quer lutar, que é supostamente mais fácil. Para mim, não tem luta mais fácil. Para mim, luta é luta. Mas ele está escolhendo a dedo. Vou lutar com o cara de ranking. Porque é o seguinte, chamar o cara para lutar, agora ele me chamou, igual o Derek Bronson também, o Strickland e o Derek Bronson. Vamos lutar, borrachinha? Quando você não pode, é fácil. Para ficar, ah, está vendo? Eu sou corajoso de desafiá-lo. Quando o cara não pode, isso não é desafio real. Mas quando você está disponível, eu estou disponível. Eu estou disponível. Por que que ele, o Strickland, me chamou para lutar em dezembro, quando eu não estava disponível? E agora eu estou disponível e não quer. Duas perguntas aqui, duas, três perguntinhas para a gente terminar sobre a categoria como um todo, igual eu sempre abordo aqui com a galera que passa por aqui. Muito tem se falado sobre essa subida rápida do Poiton, né, cara? Duas lutas no UFC, já vai pegar um top 4. Como é que você vê o Poiton na categoria dos médios, essa chegada dele? Você acredita que ele já esteja pronto para bater de frente ali com a elite? Ah, é difícil falar. É só vendo, né? Tem que ver. Igual você falou, é rápido, ele tem poucas lutas, não tem muita experiência no MMA. É só esporte diferente, esse MMA é kickboxing, mas só vendo, não tem como. Ele vai, ele tem que mostrar isso nas lutas, né? Não dá para falar muito, não dá para adivinhar. Eu não acompanho ele, os treinamentos dele, né? Não estou perto dele, treinando junto. Então não dá para falar de longe. Tem que ver ele performando, né? Tem que ser... MMA é tudo, né, cara? É queda, é wrestling, é jiu-jitsu, é MMA. É muito complicado por causa disso, tem tudo, né? Chute, boxe, é difícil você fazer tudo ao mesmo tempo. É... não sei como é que está o nível dele nessas áreas. MMA é outro esporte. Então tem que ver para falar. Se ele vencer, possivelmente deve ser o próximo, até pelo cenário da categoria, né? Tem o Jared Canoni agora no meio do ano, o Adesanya acaba sendo o favorito. Se o Adesanya vencer e o Poatan vencer, por toda a história que tem entre eles, o histórico no kickboxing, é possível que o UFC o coloque já para disputar o cinturão. Como é que você imagina essa possível trilogia entre os dois, pelo que você viu do Poatan no MMA até agora e o Adesanya como campeão? Volto a repetir, o Poatan tem muito pouca luta no MMA, né? Eu vi... a única luta que eu vi dele foi lá atrás, lá no Jungle, do Poatan, quando eu estava no Jungle também. Então não dá para ter referência, ele tem que lutar. Mas eu acho que quanto mais rápido ele chegar para lutar pelo... No caso, ele tem o apelo para lutar com o Adesanya porque ganhou no kickboxing, né? Quanto mais rápido para ele lutar com o Adesanya, é melhor. Eu acho que ele mesmo falou isso, se eu não me engano. Porque se ele for testado talvez com o Wrestle, com o cara que bota para baixo, pode complicar. Então eu acho que a intenção dele, se eu fosse ele, seria lutar rápido pelo título. Para terminar aqui, a gente está falando do Adesanya, deve enfrentar o Canonia no meio do ano, né? Como é que... mais ou menos em julho, por exemplo, eles estão programando essa luta. Você vê o Adesanya favorito? Como é que você enxerga essa luta acontecendo contra o Canonia? Não, eu não estou nem um pouco preocupado, nem pensei nisso nos dois, não sei. Cara, não sei, luta é luta. Pode estar qualquer um. Só para... Só o que a desculpa falhou aqui. É, para mim pouco importa. É, para mim pouco importa.